Então no meu liquidificado vou adicionar as cenouras picadas O óleo Lembrando que os ingredientes estão aí na descrição Os ovos A manteiga, a manteiga é para dar um saborzinho no bolo, se você não quiser ou você não coloca, coloca só o óleo E vou adicionar também o açúcar E vamos levar para bater durante 3 minutinhos Pronto pessoal, a nossa mistura já bateu, agora eu estarei colocando em uma tigela E vamos colocar a farinha de trigo Lembrando que minha farinha de trigo já está em fermento Se a sua não tiver, você vai colocar uma colher de soco de fermento químico para bolo E vai mexer delicadamente para a sua massa ficar bem fofinha E vai mexer E vai mexer E vai mexer E vai mexer Então A minha massa já está pronta. Agora eu estarei colocando em uma forma de bolo 18 por 8, untada com manteiga e farinha. Estarei alhando para assar durante 30 minutinhos no forno pré-aquecido a 180 graus. Olha só como essa massa fica linda pessoal. Se você fizer para você vender esse bolo, é uma delícia, o povo sempre vai querer. Aqui na minha vizinhança sempre o povo pede esse bolo. Ele é o mais vendido aqui também. Agora eu levo para o forno para assar durante 30 minutos ou então você espetar o palito e sai limpo. Então para o encheu branco estarei usando uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga. Estarei alhando para o fogo e mexer até dar o ponto. Então para o encheu branco estarei usando uma caixa de creme de leite, 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 uma caixa de creme de leite. Pronto pessoal, esse é o ponto. Você desliga o fogo e passa para outra vaselha para esfriar. Pronto pessoal, meu bolo já assou. Agora vamos nos informar. Vocês estão vendo aquela outra massa branca? Se esse vídeo atingir 30 likes, estarei trazendo a receita dela e como prensar para fazer um bolo de vitrine. Então fica ligado. Agora vamos adicionar a cobertura. Se a sua cobertura ficar dura assim que na minha, você pode adicionar um pouquinho de calda e leite condensado com água e vai mexer até o ponto que você desejar. O meu ponto é aquele que fica escorrendo no bolo. Pronto, esse aí é o ponto que eu quero. Agora vamos colocar em cima do bolo. Vá usando aí a criatividade de vocês, como você deseja decorar. Vá usando aí a criatividade de vocês, como você desejar. Pessoal, não estarei partindo esse bolo que foi para uma encomenda que uma vizinha fez a mim. Mas se você fizer, você não vai se arrepender. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve. Dá o like. Até o próximo vídeo.